E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por quê? Porque se eu não treinar, eu vou ficar puto que eu não treinei. Desci pra treinar. Desci pra treinar. E agora? Ah, não vou fazer abdominal. Não, mas eu faço todo dia. Então se eu não fizer abdominal, eu vou me sentir mal. Aí eu fiz abdominal. Abdominal. Cara, primeiro sucesso. Então, opa, completei abdominal. Legal. Vamos fazer panturrilha. Aí eu fui fazer trem de perna ainda. Aí eu fui fazer panturrilha sentado. Fiz seis séries. Cara, eu tava forte ainda. Pô, eu tô forte hoje. Vou fazer mais duas. Opa, fiz oito em vez de seis. Melhorei minha marca. Agora eu vou fazer panturrilha em pé. Em vez de fazer seis, fiz dez, porque eu melhorei. A gente vai colecionando o sucesso. E o sucesso, ele justifica o esforço. Se eu tivesse ficado puto às 5h45 da manhã e não indo treinar, não ia ter justificativa pro meu abandono daquilo que eu gosto de fazer. Quando eu aceito que não desistir de algo é o sucesso. Isso, por exemplo, não desistir de fazer o meu treino já é um sucesso. Dentro do meu treino, não desistir de fazer o abdominal. Porque, cara, são 20 minutos e muda o meu corpo. O que são 20 minutos pra tudo que eu já tenho rotina pra fazer? Então eu vou fazer isso. Não desistir foi outro sucesso. Fazer duas séries a mais foi outro sucesso. Eu posso me pendurar nos três fracassos que eu tive. Ou eu posso reconhecer os quatro sucessos que eu produzi. E aí, o meu dia ficou excelente. Então você tem que olhar na tua vida aquilo que você produz de bom e conseguir reconhecer. Porque se você não reconhece aquilo que você faz de bom pra você, você sempre vai achar que você é menos. Porque a hora que você tiver, sei lá, você for o quinto cara mais rico do mundo, você vai falar, ah, não, mas tem um tal de Jeff Bezos que é o primeiro. Ah, coitado de mim, sou um pobretão. Cara, não é isso. Mítico, tem gente que é feliz morando num cômodo. Tem gente que é feliz morando num apartamento de 300 metros quadrados. Tem gente que é infeliz morando numa mansão. Tem. E qual é a razão disso? A razão é, será que as pessoas, elas são maduras e preparadas o suficiente pra serem, pra reconhecerem o sucesso que elas têm pequenas, das pequenas coisas, e usar isso como um degrau pra subir na vida? Porque você percebe? Qualquer notícia ruim estraga nosso humor. Mas quantas notícias boas são necessárias pra fazer com que você consiga se sentir dono daquela satisfação que você tem? Tchau, 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 tchau.